Bom dia galera Galera eu tô na pega aqui de novo De Maria Fita E dessa vez eu trouxe Minha femezinha, botei ela na gala de saprão Coloquei ela ali Ali a minha femezinha E vamos ver se no que vai dar Vamos ver se cai mais algum Pra gente tá pegando e ajeitando ele Trouxe meu golinhazinho também Vamos ver no que vai dar Tão aqui galera Filmando aqui a pega Olha o que apareceu ali no fio Não sei se vai dar pra vocês verem Lá vem ele Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês melhor Olha o que apareceu ali no fio 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 Isso aqui é só Olha o que apareceu ali no fio Olha o que apareceu ali no fio Está me tendo na perna minha. A boca da sapra não cai. Que isso galera, vai cair a fêmea. Vai cair a fêmea. Caiu a fêmea. Vou deixar lá galera, para ver se eu machuco aí. Vou deixar lá para ver se eu machuco. Olha galera, está aqui a fêmea. E vou estar soltando ela. Não era a fêmea que nós estávamos esperando. Vou estar soltando ela. Vai minha filha. É isso aí tropa. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve. E ativa o sininho para estar recebendo sempre novos conteúdos. E é isso tropa. Tamo junto. E é nóis.